Fala galera, aqui está começando o nosso vídeo aqui hoje, é o Kaique Gamer, como sempre, essa voz que você ama. Estou aqui com o meu irmão chamado DJ Beterraba, fala aí. Fala galera, hoje eu vou gravar com o Kaique. Vamos gravar um jogo muito conhecido por vocês, que eu até falei na minha live de hoje, o famoso Free Fire. Vamos jogar muito modo hoje, mas vocês vão ter que descobrir, depois eu entro. Tá bom galerinha? Fala. Voltei galera, aqui ó. Hoje eu vou jogar um modo muito conhecido por vocês, modo treinamento, né o Beterraba. É, eu estou aqui ó, eu aqui ó, estou pulando aqui ó, eu aqui ó. É, eu aqui ó, eu aqui ó, eu aqui ó, chega. Ah, voltei aqui, eu sei que vocês sentiram minha falta. É, eu já comecei pegando a KR98 e fala aí Kaique. Olá, meus fãs lindos. E aí, o meu celular já está em 15%. Não, não, 15% é tudo o que a gente precisa. Ah, esse vídeo aqui não vai ser tão longo. Galera, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui e já volto, falou? Voltei galera, pequeno, pequeno contratempo com a internet. Hein, DJ, Beterraba. Eu cheguei, eu vim para um lugar aqui que eu não estou... Ah, consegui, consegui, bora. Peraí, deixa eu pegar o seguinte aqui. Aqui ó, geralmente eu estou tentando... Vim para com a sniper, galera. Esse VD, esse VD está muito apelona, velho. Vocês estão vendo, velho. O peito, ela dá 130. Acho que é isso. Vocês, se eu estiver falando algo errado, vocês me corrigem no comentário. Pode, DJ. Tem certeza? Aham. Peraí, peraí, peraí. Por que eu vou ficar com uma... Duas AK-98, hein? Não. Vai, fica. Você só não vai ter arro de rush. Ah, bora, bora. Vai se for, velho. Deixa eu colocar ela lá em cima. Pronto, bora. Se eu perder a culpa da dorzinha. Se você... Tá bom, bora. Bó, aqui é a hora da habitação. Só clipa, tá, galera? Só clipa. Olha, confundiu o beterraba, você viu, galera? Eu pensei que era o beterraba. Não é você? Não, a gente está jogando com outro rapaz. Beleza. Fui eu, não. Beleza. Nossa, eu não consegui, não. Eu não consegui, só. Peraí, peraí, esse cara aqui... Não, eu estou jogando. Nossa. Oxe. O meu está meio bugado. Eu mato o cara, só que... Demora pra falar pro meu Deus. Oxe. Ah, tá. Aí, está bugado. Eu mato o cara, só que demora. Não sei se eu vou levar essa live... Nessa live, não. Aí, ó. Convivência de YouTube. Esse vídeo, eu também vou me levar esses 10 minutos, dependendo do like que tiver nesse vídeo, tá, galera? Eu sou raiz, rapaz. Os caras... Ah, eu estava com pouca vida. Você tirou um capão, DJ? Mas eu estava com pouca vida. Listo que eu morri rápido. Todos os meus inscritos viram. Mas eu estava com pouca vida. Se você ver meu vídeo depois aqui, você vai ver que eu estava com pouca vida. Pera aí, velho. Eita. Vocês estão clipando, né, galera? Vocês estão clipando. Clipa, clipa, clipa. Nada. Ah. Aqui nada é peixe. Ufa. Comem, comem. Está aqui. Ah, velho. Ah, acho que tem um lá em cima. Acho que tem um lá em cima. Acho que tem um em cima da casa. Tem. Que é eu. Tá, tá, tá. Não é você, não. É sim, titílio. Eu sei que não, eu sei. Nossa, velho. Aqui, galerinha. Erro técnico aqui da tela do celular. Vocês já passaram por isso, né? O dedo, nossa, meu dedo ficou muito oleoso, né? Tira lá de cima. Tem uma tecnologia que eu esqueci. Nossa, capão. Não é para clipar aquele capão, não. Tem que clipar o meu. Aqui, ó. Eita. Cliparam? 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 Ah, não, velho. Pensei no jogo. Peraí, peraí. Ah, velho. Se roubaram nem aqui. Vocês viram, galera? Nossa, velho. E o trás também. É fácil, gente. E o trás também sai. Ah, velho. Fiquei no canal lá atrás. Tá ruim demais. Ah, não. Tá de grosa e de... Não, galera. Eu falo. Eu peguei. Se eu pegar... Uma dessas armas aqui, ó. Se eu pegar a grosinha na ranqueada ou na clássica, velho. E eu amasso, tá, galera? Comi, comi, comi. Vou dar real pra vocês. Dá real. Ok. Grosinha. Grosinha não. Tá em grosa não, galera. Errei. Esse aqui, ó. Calei. Ah, ele deu um vídeo de quatro. Por aí. Tem gente que fala em 94. Tem gente que fala em 94. Falou. Ah, sei lá. Chega aqui, ó. Galera. Galera. Chega aqui, ó. Ah, não. Bora, 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 bora. Chega a vitória, galera. Bora, bora, bora. Corre, 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 corre. Bora. DJ Beterrabo tá sumido pro mapa. E meu solo tá em 5%. Sério, DJ? Sério, DJ? Sério. Aqui, DJ. Toma, DJ. Também? Aí, ó. Seu help aí, ó. Não precisa agradecer, tá bom? Deu um... Deu um... Olha o cara ali vivendo, velho. Vocês cliparam, vocês cliparam, vocês cliparam. Eu falei, ó. Vocês viram que... Ai! Não é pra clipar. Ó, camisa de mestre, velho. Olha o beterrabo ali, o beterrabo ali. O beterrabo ali. O beterrabo... Ai, por trás, por trás, derrabo, hein. Esqueci... Ah, não, velho. Esqueci de mudar o HUD, galera. Esqueci de mudar o HUD. Peraí, vê se tá com a mão do meu dinheiro. É que eu mudei meu HUD recentemente. Aí, no meu HUD... Ó, os mestres aqui, ó. Capa? Ah, velho. A Spaduse também. Você quer apelar também, né? Ah, velho. A Spaduse. Peraí, peraí, peraí. Carnava e doer. Vê de bocão. Ah, velho. Eu vou de bocão. Já sabe que ele foi de... Ele voltou. Aí, caraca, esse... Esse... Não, ele... Ô, DJ, DJ. O quê? Onde você tá? Eu só descarrega daqui a pouco. Tem dois por cinco. Você tá colocando ali pra carregar? O quê? Eu coloquei ele pra carregar. Eu coloquei, só que ele não tá carregando. Então, eu finalizo o vídeo, DJ. Tá. DJ, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? E... Então... Não se preocupe se o celular descarregar enquanto eu estiver finalizando o vídeo. Então, é... Tchau, é só isso. E... Falou. Então, galera. DJ, eu potei a raba. Ele teve que falar ali porque o celular dele... Pode continuar o vídeo. O celular dele tava. Só que a nossa edição de capa ainda não acabou. Ai. Eu tenho muito... É, mais ou menos um pouco de pulsitar, vocês viram aí, 22%. Deixa eu avisar. Ainda não... Ainda... Como o Kaique ainda não para de gravar, ainda tô aqui. O D.B.T. Raba tá lindo. Ai, descarregou agora. Ai, galera. Esse mestre velho Não Dá um like pra ele aí Muito boa Muito boa esse mestre Nossa Medição de capa É incrível Então galera Eu vou ficando por aqui Falou com vocês Muito obrigado pelo apoio de vocês Eu estou ajudando a fazer esses vídeos Muito obrigado Até o vídeo daqui Eu vou mostrar você Eu vou mostrar você